Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodiaque falando. Foi revelado qual vai ser o nosso próximo banner. E como todos já sabemos, na primeira parte da atualização 2.2, vamos ter o Rehundo Tartaglia e o seu novo arco. E para completar os personagens 4 estrelas, vamos ter a Yanfei, Ningguang e Chongyun. Temos um detalhe muito interessante neste banner que talvez você não tenha reparado. E se você prestar atenção, este é exatamente o mesmo banner da Yaka. São os mesmos personagens 4 estrelas, e eles estão até na mesma posição. O único trabalho que a Mihoyo teve neste banner foi trocar o Shaiyud pela Yaka e os nomes do banner. O resto é exatamente igual. Eu acho que essa é a primeira vez que isso acontece. Se você lembrar de outro banner que teve os personagens exatamente iguais, por favor, deixe aí nos comentários. E sobre o que eu acho desse banner, este é o terceiro Rehundo Shaiyud. E embora muita gente possa não gostar do Tartaglia, eu acho ele um personagem incrível. Atualmente, mesmo antes deste Reun, ele pode ser considerado um dos DPS mais fortes do jogo. E temos motivos que para acreditar que depois deste banner, ele vai ficar ainda mais forte. Primeiro que junto desta atualização, nós vamos ter um novo arco, a Estrela Invernal. Este arco foi feito exclusivamente para este personagem, e está muito quebrado. No nível 90, ele vai te dar 608 de ataque base. E como atributo secundário, ele vai te dar 33.1 de taxa crítica. E o efeito passivo desta arma, vai aumentar o dano causado por habilidade elemental e supremo em 12%. Depois que o ataque normal, ataque carregado, habilidade elemental ou supremo acertar o inimigo, gera um efeito, Estrela Polar da Noite Branca, por 12 segundos. Esse efeito vai gerar até 4 acúmulos, que pode aumentar o seu ataque em até 48%. E isso no Refino 1. Se você for uma baleia e tiver o Refino 5 desta arma, você vai conseguir 96% de ataque. O que com certeza é muito roubado. E o outro motivo que eu acho que este personagem pode melhorar ainda mais como DPS, é que nesta mesma atualização, nós vamos ter o lançamento do Toma. E o Toma promete ser um excelente suporte de Pyro, que aparentemente vai te dar um excelente escudo e uma aplicação de Pyro constante nos inimigos. Então, com a reação elemental de vaporizar, nós podemos multiplicar o nosso dano em até duas vezes. Mas, para confirmar a sinergia entre esses dois personagens, é importante nós esperarmos o lançamento do Toma. Mas eu estou muito hypado e imagino que esta seja uma ótima combinação. Então, se você ainda não tem um DPS forte para o seu time, ou precisa de um segundo DPS de um novo elemento, talvez essa seja uma ótima oportunidade para você. O Tartaglia tem um design muito bacana e uma gameplay muito divertida. Mas, a sua mecânica não é para qualquer um. Então, eu recomendo que antes de atirar neste personagem, você teste bastante e assista algumas gameplays. Já que existem opiniões bastante controversas sobre este personagem. Normalmente, os jogadores que têm ele ou adoram o personagem ou odeiam a sua gameplay. E sobre os outros personagens 4 estrelas deste banner, os personagens de forma individuais são excelentes. Mas eu, particularmente, achei que a sinergia neste banner está horrível. No geral, eles não são uma boa combinação para utilizar junto com o Tartaglia. E mesmo considerando só as 4 estrelas, eles não combinam muito bem uns com os outros. Então, nós tínhamos opções muito melhores de outros personagens 4 estrelas que fariam mais sentido neste banner. Como eu falei, não é que estes personagens 4 estrelas são ruins. Eu acho os 3 personagens excelentes. Eu só não recomendo que você utilize eles juntos. A Yanfei, por exemplo, é uma personagem incrível. Inclusive, eu tenho um guia dela aqui no canal. Se ela não for a melhor DPS 4 estrelas do jogo, com certeza ela está entre as melhores. Com as constelações upadas e se bem buildadas, você vai conseguir arrancar danos iguais ou maiores do que o de Luke. E falando de DPS 4 estrelas, a Ningguang não fica muito atrás. Você vai encontrar facilmente vídeos dela causando danos absurdos. E agora que vamos ter novos personagens do elemento gel, talvez isso valorize ainda mais a personagem. E ainda temos o Shang-Yung, que também é um personagem excelente. Ele tem um ótimo dano e você ainda pode utilizar ele como suporte ou sub-DPS em várias composições. Então, podemos considerar que este personagem é um pouco mais versátil. Mas o principal problema é que com este personagem ou é 8 ou é 80. Ou ele é indispensável na composição de um time, ou ele trola totalmente o time. Principalmente se você tiver um DPS de dano físico. E a outra notícia bombástica que tivemos nesta data foi a revelação dos novos personagens que provavelmente devem chegar na atualização 2.3. E aparentemente a Mihui ouviu a reclamação da comunidade sobre termos poucos personagens masculinos. Então, se você quer ter um personagem mais kawaii para ser o seu fiel companheiro, o general da tropa de Watatsumi, o guerreiro canino Gorou pode ser uma excelente opção. Na descrição de Genshin Impact oficial no Twitter, Aos olhos de Gorou, as pessoas ao seu lado são guerreiros valentes no campo de batalha. Também são companheiros próximos. Eles são tão preciosos como o Baús que ele mesmo tem que proteger. Isso de amigos serem como o Baús acho que ficou um pouco estranho. Deve ser alguma tradução adaptada. Mas ela serve para nos ajudar a entender a característica da personalidade deste personagem, que dá muita importância para os seus amigos. Eu sei que muita gente está feliz com essa notícia. E se você queria este personagem, pode começar a se preparar, porque agora é real. Então não esqueça de guardar as suas gemas. Mas se você é daqueles que prefere personagens masculinos mais fortes e bombados, seus problemas acabaram. Pois também foi revelado o novo personagem que deve ser um 5 estrelas, Arataki Ito. Ele está com design e com visual espetacular. E é bem diferente dos outros personagens que temos no jogo. Na verdade, para mim ele me lembra uma versão bombada do Gorou. Os dois são bem diferentes, mas eles conseguem transmitir um ar meio selvagem. E na descrição do Twitter, diz que ele é chefe da primeira geração da gangue Arataki. Vocês conhecem a gangue Arataki? Eu também não. Mas isso não faz mal. Segundo a Mihoyo, a partir de agora nós vamos conhecer mais desta gangue, que age ativamente em Hana Mizaka. E Arataki Ito é a figura de maior destaque dela. Dizem as lendas que ele vai ser um DPS bruto do elemento gel, que escala com defesa. Esse é outro personagem que me deixa muito hypado. E eu estou louco para conhecer um pouco mais da sua história e das suas características. E provavelmente ele vai utilizar como arma e espadão. Na verdade, está mais para um porrete gigante. Parece uma versão turbinada do porrete da razão. E meu amigo, se na descrição do porrete da razão, eles consideram aquele um porrete feito de aço, que é a base do convencimento racional, imagina esse novo porrete. Quem que ele não vai conseguir convencer? Eu adorei esses novos personagens que devem estar chegando. Para mim, quanto mais personagens diferentes, e com gameplay mais variada, melhor. Ainda mais, se tudo isso vier acompanhado de um ótimo design. E de preferência com uma história bacana e bem elaborada. E que seja bem explorada dentro do jogo. Infelizmente, ainda não temos mais notícias concretas, sobre quais serão as habilidades desses personagens. Eu esqueci de mencionar, se você não sabe, provavelmente o Gorou seja um personagem de 4 estrelas, do elemento gel que utiliza arco como arma. Mas o beta, da atualização 2.3, deve estar chegando nos próximos dias. Então, logo nós devemos ter informações mais confiáveis sobre eles. E aí, você vai tentar pegar o Childe, a Rutal e o Toma? Ou vai guardar as suas gemas para tentar pegar o Gorou e o Ito? Também temos outra lenda, que diz qual o Bedo deve aparecer na atualização 2.3. Será que isso é verdade? Então, deixe aí nos comentários, onde você pretende gastar as suas gemas. E se você ainda não assistiu, assista ao vídeo sobre possíveis novos artefatos da atualização 2.3. Os humores dizem que podemos ter artefatos excelentes para o Ito e para o Albedo. Se você quiser assistir, o link vai estar no card fixado no final deste vídeo. E se gostou desse vídeo, peço que dê o like. E se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou! Vejo vocês na próxima. Muito obrigado e até mais!